Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos recebendo aqui hoje, estamos recebendo os nossos amigos Murilo e Barão. Muito obrigado por estarem aqui nesse bate-papo bacana, aqui nesse espaço, no Santa Leda. Muito obrigado e sejam bem-vindos. Mais que agradece, viu? Isso aí, rapaz, eu que agradeço a dupla. Sucesso pra vocês aí, a gente que tá sempre no mesmo caminho aí. É um prazer fazer parte aí dessa história de vocês aí. Pra gente, cara, pra gente. Muito obrigado. É isso daí. Aproveitando já, segue a gente lá nas nossas redes sociais. No Instagram, dupla Pedro e Bruno. E o YouTube também, dupla Pedro e Bruno. Tem muita novidade vindo por aí. Né, parceiro? Isso, já tem um conteúdo bacana lá. Isso, muito conteúdo legal. E tem muita coisa boa chegando. Muitos lançamentos vindo aí. E vocês, apresentem aí as suas redes sociais pra quem quiser. Pô, rapaz, segue nós lá em arroba Murilo e Barão. Então, segue nós nas redes sociais. Coloca arroba Murilo e Barão. Puxa nós lá. Segue nosso Instagram, nosso YouTube. Fica por dentro também das novidades. Que até novembro sai gravação também da dupla. Né, parceiro? É isso aí, a gente tá com um trabalho também aí fazendo. Rapaz aí, o Indy. Fazendo parte da produção da gente aí. E se Deus quiser também, saia aí em breve. Um pouco do nosso trabalho aí, né? Primeiro trabalho da dupla, né? Primeiro trabalho. Show de bola. É isso aí, é isso aí. Muito bom. Bom, mas vamos parar de conversar um pouco. Vamos fazer as bodas rolar? Manda uma boda aí, né? Toca pra gente. Vamos lá. Puxa. Na porta de uma budega lagada daquele jeitão Cadeira amarela, camisa no ovo, cigarro na orelha e copo na mão Não moro de canto, de olho chocando esse cidadão Quem nunca perdeu o amor e chorou Que me ative o primeiro litro, como é que é? Que me ative o primeiro litro, como é que é? Que me ative o primeiro litro, meu amor Vai! Tá perdonado na boca de outro caboto Tá amando o outro corpo do jeitinho Que a gente tem Você é só da vida Arromba coração na cama Geme alto e diz que ama Depois te esquece de viver Segura a viola Solta a voz com nós aí Pedro e por favor Então vem Na porta de uma budega largada daquele jeitão Cadeira amarela, camisa no ovo, cigarro na orelha e copo na mão Não ore de canto, de olho julgando esse cidadão Quem nunca perdeu o amor e chorou Que me ative o primeiro letrão Onde está meu amor? Tá perdonado na boca de outro caboto Tá amando o outro corpo do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama Gême alto e diz que ama Depois te esquece de viver Furi limparou Tá perdonado na boca de outro caboto Tá amando o outro corpo do jeitinho que a gente fez Essa bandida Essa bandida rouba o coração na cama Gême alto e diz que ama Depois te esquece de viver Show de bola Essa moda é boa demais, hein, velho? Boa demais Essa é Moda linda, hein? Uma das mais pedidas, né? Uma das mais pedidas Com certeza Show de bola, né? É isso aí Show de bola, rapaz Fazer parte aí Desse trabalho de vocês aí E espero sucesso pra vocês Pra todos nós, né, velho? Que a gente se encontra nos palcos aí sempre Show de bola A gente se encontra bastante nos palcos Mas é um bate-papo assim De trocar ideia É difícil a gente fazer, né? Então esse é um projeto Pra gente trocar uma ideia Saber os projetos Aliás O que vocês têm de planos aí De curto, médio e longo prazo? O que vocês têm de planejamento aí? Já fizeram Como já falaram, né? Estão fazendo aí alguma coisa Mas além disso aí Tem mais alguma? Ah, assim A gente tem em mente o que? Fazer aí o lançamento, né? Desses dois trabalhos que a gente tem, né? Um a gente, inclusive, gravamos em São Paulo Outro que estamos gravando com o Indy E, assim A gente tá querendo esperar um pouco Dar uma poeira baixada Desse problema do Corona e tal E lançar esse som, né? E pegar umas casas maiores Dar uma evoluída, né? Essa é a nossa intenção, né? Tipo, correr atrás um pouco mais Divulgar um pouco mais Começar a tentar levantar um pouco O patamar da dupla É o que todo mundo espera, né? É o que todo mundo espera Focando no futuro, né? Acho que nós precisamos Focando no futuro Mas isso é mesmo, cara O negócio é manter Manter assim e tal Porque, primeiro A gente faz algo que a gente adora fazer Que é cantar e tocar viola Né? E... Né, parceiro? Importa a situação Quando a gente tá cantando Quando a gente tá tocando Parece que os problemas somem, né? Com certeza Mas falando disso daí Conta pra gente como se conheceram Como se... Teve a ideia de formar uma dupla Como é que foi? Rapaz, formar a dupla Foi num ensaio, né, parceiro? Foi num ensaio Eu era músico dele, rapaz Ele tinha projeto solo dele O El Barão, né? Aí eu tava lá como músico dele Aí ele falou num ensaio Falou, Murilo Vamos mandar uma do Zezé de Camargo, né? Rapaz, deu uma vontade De fazer uma segunda voz Naquela música, rapaz Que na metade eu meti uma segunda voz Ele não aguentou e falou Peraí, 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 peraí Falei, pronto Agora as duas uma Ele vai brigar comigo Ele vai, né, agradecer, né? Aí ele parou assim Começou a filmar Falou, faz de novo isso que você fez, rapaz Aí eu fui Mandei a segunda voz de novo Ele falou, ó A partir de hoje Eu vou lançar um microfone Pra você nos shows aí Você vai cantar comigo nos shows Rapaz do céu Eu nunca tinha cantado na vida Eu falei, nossa Eu tremei na base Sabe quando você treme na base Rapaz, você começa a cantar baixinha Ele falou, vai, Murilo Canta aí, velho Não, mas Rapaz, olha Encaixa bacana vocês É legal, cara Rapaz, obrigado mesmo Show de bola Então, vamos cantar mais, pô Simbora de moda Simbora Bora Já tem uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê Eu já te superei E certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei E certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Vai superando a mensagem outra vez Vai superando, rapaz Te beijar Te beijar sua boca e dormir E o que, rapaz? Eu já te superei E certeza eu superei Você Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Já te superei Certeza eu superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei E certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Se não recairei Esse negócio de recaída É um negócio engraçado, né? Que moda boa, né, rapaz? Bom demais, cara? Esse aqui sempre tem recaída Eu vou te falar, velho Com certeza, com certeza Esse aqui é o papai do meu parceiro também Meu Deus do céu Já recaiu demais, já recaiu demais Por falar nisso, cara Tipo assim Não recaiu, mas não Esse negócio de recaída Sempre tem casa engraçada Já caiu, né? Já caiu, né? Só choro, rapaz Só choro Por falar nisso, Murilo Barão A gente que é músico A gente passa por cada um A gente tem algumas histórias Engraçadas pra contar E eu e esse aqui, pelo menos A gente tem algumas lorotas aí É praticamente quase toda vez Até parece história de pescador Mas não é Vocês também têm alguma coisa Que aconteceu? Meu Deus do céu Alguns casos Um parceiro do céu Tem uma história legal Que a gente... Assim, eu não sei se já aconteceu Com outros músicos também A gente foi tocar fora, rapaz Tocamos... Fomos numa festa pra tocar E... Tipo, tinha o mesmo nome O local Até em Campo Olímpico Como que é? A Paraíso Chácara Paraíso Chácara Paraíso E o Salão Paraíso, né? Rapaz, nós chegou lá pra tocar Nós chegou lá com a cerimonialista Ela falou Vocês são a dupla? Sim, somos a dupla Vem cá com nós Então que você prepara o seu equipamento Ali tá o palco Tudo num lugar muito lindo Preparando o equipamento Passamos tudo A voz, tudo Rapaz, na metade pra começar o evento A noiva me liga e fala Ô, Barão Onde vocês estão, rapaz? Falou Nossa senhora Nós já tá aqui Nós já tá Falou com a cerimonialista Falou Vocês estão doidos? Nós não falou nada com ela, não Rapaz, você acredita que o evento Era na chácara do lado? Acabei que era do lado Era do lado Essa história é cabeluda, velho Não, e a gente E assim Foram pro verrado A galera As iniciais das noivas Das noivas era a mesma, cara Era a mesma inicial Rapaz, era a mesma coisa Idêntico A cerimonialista depois chegou e falou Gente, vocês são fulano e tal Falou Não, nós é Murilo e Barão Falou Nossa, é outra dupla Meu Deus do céu Rapaz, o equipamento tava passado O som tava passado Tava em cima da hora Nós com o equipamento tudo solto Falou Pronto, agora lascou O que que a gente vai fazer? A gente vai ter que passar pro outro lado, né? Aí pra passar pro outro lado O rapaz falou Ó, eu nunca fiz isso É uma chácara independente, né? Nós não abrimos o portão Mas agora nós vamos abrir a porteira Pra vocês reentrar Porque tá atrasado, né? Rapaz, a gente chegou lá Os noivos já estavam esperando Desesperados Chorando Mas no final deu certo Deu tudo certo Deu certo O importante é dar certo, né? Falou chamada pra tocar no camada Tá bom De resto, tá bom Meu Deus do céu É Tem cada coisa Cada história parceiro do céu Coisa Show de bola Essa foi show Mudando um pouco O que que vocês acham Desse Desse novo sertanejo aí Que tá surgindo Você acha que vai manter Essa pegada aí Tem as pisadinhas Tem tudo essas coisas Você acha que vai parar Vai chegar uma hora Que vai parar E vai voltar Aquele sertanejo antigo Ou você acha que vai tudo Enturmar E vai continuar Eu acho assim Sinceramente que É A galera hoje gosta de folia, né? Rapaz Então não tem jeito Eu acho que Eu acho que vai levando Meio que pra pisadinha ali Mas eu acho que a essência Ali do sertanejo Nunca vai perder, né? Eu acho que nunca vai parar A parte acho que de arrocha Essa parte, né? Vaneira Eu acho que nunca vai parar Porque a galera gosta de dançar A galera gosta, né? Do sertanejo em geral Eu acho que Hoje tudo engloba, né? Cara Tudo engloba um pouco de pisadinha Engloba um pouco de sertanejo A galera tá se juntando muito Eu acho que É parte de um processo, né? De mudança e tal Mas eu acho que vai Seguir mais ou menos Esse mesmo ritmo aí Não muda muito O sertanejo ele nunca morre, né? Ele só se renova Teve o modão Teve o sertanejo Mais lá da década de 2000 Estilo o Christian Ralf Da época Depois já veio Esse forronejo Esse funk nejo também Já tentou incluir um funk também Ele sempre vai se renovando Eu acho que o sertanejo em si Ele não morre, né? Ele nunca vai morrer, rapaz Exatamente Ele nunca vai morrer, viu? E nós tá juntos no meio E tamo no meio Nós tem que se renovar também Senão nós fica Pra táscucuia, né? Nós tá se acompanhando Exatamente Nós só acompanha, rapaz Vamos ouvir mais moda, Pedro? Bora Se para de moda Rapaz, falando em uma moda Vamos dar uma moda aí Agora também Isso daí foi Nossa Senhora Isso daí dá minha infância, hein, rapaz? Essa é boa também, hein? Convite de casamento, rapaz Olha Você tá louco, hein? Essa moda é bruta, hein? Aí você foi fundo, cara E a gente morou e cresceu na mesma rua Como se fosse o céu e a lua Dividindo o mesmo céu Eu a vi desabrochar Ser desejada Uma joia coxada O mais lindo dos troféus Eu fui O seu guardião eu fui Seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregavam a paixão A vocês E eu a vi se aconchegar Em outros braços E sair montando os passos Me sentindo tão sozinho Do gosto Do gosto Do sabor amargo Do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho E o tempo passou E eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Coletas Douradas no papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler Nunca tinha um abiscado no verso Ela disse Meu amor, eu confesso Estou casando Mas o grande amor Na minha vida é você Essa é pra relembrar Aquele amor de infância, né rapaz? É aí que nós choramos É isso aí Emagreceu 18 quilos Nunca engordei Só de chorar de amor Só de chorar Eita Nunca mais engordei Esses quilinhos aí Forte E o tempo passou E eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Você Com letras douradas No papel bonito Chorei de emoção Chorei de emoção Quando acabei de ler Nunca tinha um abiscado no verso Ela disse Meu amor, eu confesso Estou casando Mas o grande amor Na minha vida é você Estou casando Estou casando Mas o grande amor Na minha vida é você É assim, vai ainda, né? Faz, faz ela Tudo bom E é você Você tá bom A moda é bonita demais, né, parceiro? Essa moda? Teve uma hora que ele mandou Pra mim assim Eu quase Você tá doido, velho? Esse rapaz canta demais, viu, velho? Sucesso pra vocês aí A gente agradece, velho A gente agradece, obrigado E eu falei Cara, é difícil reunir a galera Todo mundo aqui, né, velho? É complicado Tamo felizes demais Por essa oportunidade também Um abraço a todos vocês Que é difícil demais Reunir todo mundo Em um só lugar também Mas já gravamos Nossos stories Já gravamos as coisas também Tiramos umas fotos Cabulosas aí Com a galera também Isso aí, velho Rapaz, muito obrigado A presença de todos vocês E também a oportunidade De estar aqui com Pedro e Bruno, rapaz Muito obrigado O convite de vocês A gente agradece, velho A gente agradece Por terem aceitado esse convite A gente tá fazendo esse bate-papo Bacana demais Né, Pedro? Vai falar alguma coisa? Você fala por mim, né? Sempre, né? É nóis É nóis Então, muito obrigado Murilo e Barão Tá? Valeu aí Muito obrigado Show de Barão É nóis, sucesso 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 sempre Tamo junto Obrigado, irmão Tamo junto e misturado aí Com certeza Vamos se trompar bastante No palco ainda Se Deus quiser aí É isso aí, velho Nóis se Deus quiser Toda essa galera bonita Que tá aqui hoje Mais ou menos Mentira Valeu, valeu É isso aí, gente Obrigado Tchau, obrigado Valeu Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau